Agora, na Super, Bússola do Mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, muito boa noite e boa noite a todos os ouvintes. É mais um programa Bússola do Mundo, um programa do Ministério 24 Horas Diante do Senhor, o ministério a qual o presidente é a pastora Ângela Valadão. Estamos aqui, mas estamos novamente com um assunto e com um tema que é contemporâneo, um tema que eu acho que abrange todos os jovens, toda a mocidade, todas as idades que a gente tem, trago com carinho, com zelo, para a gente estar refletindo a luz das escrituras, como a abertura do programa diz, restaurando a nossa fé, restaurando a nossa base. Eu queria estar convidando todos os ouvintes para participarem, mandarem perguntas, mandarem dúvidas. O nosso telefone é 319-87-93-1370. Pode mandar por extenso, não tem como mandar áudio, então escrevam as suas perguntas, as suas dúvidas no decorrer do programa. Participe conosco, faça essa voz ecoar e crescer cada dia mais. Hoje eu estou com três convidados ilustres. O primeiro convidado de sempre é o Ronaldo Júnior. Como é que está aí, Ronaldo? Graças e paz, ouvintes. Mais uma vez aqui com vocês é uma alegria para mim poder participar desse programa. Ser colaborador aqui, junto com o Ed e com os demais que estão aqui. E o nosso próximo convidado é o Mariel Marra. Apresenta aí, Mariel. Boa noite, Ed. Boa noite, pastor Ronaldo. Mais uma vez estamos aqui. Sempre é uma alegria estar aqui fazendo a nossa voz ecoar pelas ondas da Rádio Super. E hoje é um tema muito importante, né? É por isso que eu trouxe dois advogados. Ah, sou inteligente. Eu saio daqui amparado. Um tema bem pertinente para o nosso tempo. É um tema contemporâneo. Exatamente. E está debatendo esse tema com a gente com muito agrado, com muito prazer. A gente fala assim que já zera o game, né? Porque eu acompanho ele na internet. É o nosso professor Tasso. Tasso, como eu vim da escola de Paulo Freire, o senhor sabe como é que funciona? O seu segundo nome eu vou deixar o senhor falar. Porque assim, eu vim mesmo da escola do Paulo Freire, sabe? A escola plural. Então, vim dessa liga aí, entendeu? Saiu alguma coisa que presta. Então, o segundo nome eu deixo o senhor se apresentar. O seu currículo, o seu Ministério de Defesa da Fé, o que o senhor tem feito aí pelo Brasil. E é uma honra. Muito obrigado. Eu falo assim que zerei o game porque eu tenho te acompanhado na internet. O senhor tem identificado muito a minha vida e o meu Ministério. Pastor Edward e todos os demais que fazem parte da bancada, meu, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Tasso Licurgo, né? É o nome aqui do... Ah, viu? O senhor que fala da escola, o senhor sabe como é que funciona a escola, né? Então, assim, né? Da légua do Paulo Freire, falar Licurgo pra mim é muito difícil. O problema do freirismo é o I. Se você substituir por um Y, nós tiraremos o Paulo Freire e colocaremos Gilberto Freire, no lugar, né? Melhora muito. Muito bom. Muito obrigado. O senhor tem um Ministério de Defesa com a Fé. O senhor quer falar mais um pouco antes? Sou professor titulado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, advogado e também pastor do Ministério de Defesa da Fé, a igreja aqui em Natal. que tem por objetivo, né? Além de ser uma igreja, também de apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas pra se seguir Jesus Cristo. Muito bom, professor. E eu te agradeço muito, agradeço muito a sua disponibilidade de estar colaborando com a gente. A rádio, ela tem um alcance muito bom com relação aos cristãos e não só aos cristãos, mas todos que acompanham. E esse assunto é um assunto que a gente quer levar, assim, tinha que trazer o senhor, porque o senhor é praticamente um especialista hoje, que tem o quadro, essa voz, né? A primeira pergunta que eu queria te fazer, professor, o que é ideologia de gênero? E qual a diferença entre sexo e gênero? Você responder o que é ideologia de gênero tem dois âmbitos de resposta, né? O primeiro âmbito é você dizer que ideologia de gênero é um movimento que diz que o sexo é uma construção social e a isso eles dão o nome de gênero. É curioso que em toda a história da civilização, você pode pegar civilizações das mais diversas vertentes, ateístas, muçulmanas, cristãs, seja quais forem, na história da humanidade elas concordam em muito pouca coisa. E uma das coisas nas quais elas concordavam é que o sexo era algo que não poderia ser mudado. Então, essa é uma coisa extremamente contemporânea, tem como base o relativismo. Então, ideologia de gênero é a perspectiva de que ser homem ou mulher depende de uma construção social. Esse é o primeiro âmbito da resposta. O segundo âmbito da resposta mais profundo é nós entendermos que ideologia de gênero é, na realidade, um dos braços do comunismo, de uma manifestação anticristã de entrada nas demais ideologias. Porque quando eles tentam atacar o elemento da sexualidade, eles fazem isso porque a sexualidade é um impulso primitivo. não precisa de uma sofisticação intelectual maior do jovem para ele ser cooptado. Então, ideologia de gênero é, em outras palavras, uma porta de entrada para todas as demais ideologias anticristãs. Muito profundo. Professor, eu só queria acrescentar aqui, em relação ao movimento feminista, eu separei duas frases, uma da Judith Butler, ela fala assim, gênero é construído, não há razão para que haja apenas dois, né? Então, é uma perspectiva dela aqui. E a Simone Beauvoir, ela fala assim, não se nasce mulher, se torna. Ser mulher não é um fato natural. A gente vê que tem avançado essa ideia no Brasil e também no mundo afora, né? Eu vi exemplos nos Estados Unidos que, inclusive, um pai foi preso porque não pôde chamar sua filha pelo pronome ela, tinha que chamar ele, isso tem acarretado problemas dentro da igreja, né? E, principalmente, dentro da sociedade. Então, eu queria linkar duas perguntas. Primeiro, uma ponderação do senhor a respeito dessas duas proponentes aqui do feminismo e também a respeito dos pronomes neutros que agora têm ganhado espaço e as pessoas têm que colocado, né? Goela abaixo, né? Tipo assim, é o todes. É, todes. É, é incrível, né? Não sei se falta a gramática ou se foi da minha escola do Paulo Freire, mas não sei. Ó, veja só que interessante. A ideologia de gênero, ela propõe algo que é de uma absurdidade impressionante. Nada que você possa fazer em um homem pode torná-la uma mulher. Nada que você possa fazer em uma mulher pode torná-la um homem. Você pode criar um homem afeminado ou uma mulher masculinizada, mas qualquer pessoa com o mínimo de formação, com uma só célula daquela outra pessoa, sabe dizer se é um homem ou uma mulher. A sexualidade humana, ela é binária e ela é determinada pela biologia. Isso é uma verdade impressionante. Tanto é que não há o menor subsídio científico que dê sustentação à ideologia de gênero. A ideologia de gênero é algo tão perverso que ela atua num elemento da cognoscibilidade humana que é destacada da verdade, da análise empírica. Ela é quase que uma fé irracional, porque não há como de fato você dar a menor sustentação para que um homem se torne uma mulher ou vice-versa. Existe na história da psiquiatria humana um transtorno psicológico chamado disforia de gênero, que acomete um número muito pequeno de pessoas, que as pessoas nascem e se auto-percebem de um sexo diferente. Mas quando isso ocorre, o tratamento que deve ser feito em relação a essas pessoas é no âmbito psicológico, não no âmbito físico. Não há como você alterar o sexo de uma pessoa. É como, por exemplo, você dizer que uma pessoa com anorexia, que é uma pessoa extremamente magra, magérrima, mas que se vê obesa, é como você dizer que o tratamento para ela é lipoaspiração. Você fazer lipoaspiração numa pessoa anoréxica é crueldade. Assim como você dá uma falsa expectativa para um homem que ele pode se tornar uma mulher, é crueldade. Tanto é assim que essas pessoas que se submetem a tratamentos de bloqueadores hormonais, de intervenção cirúrgica, que são conhecidas como ressignificação de gênero, um número impressionante dessas pessoas, em alguns casos, a depender do grupo de análise que você estabelece, você tem mais de 50% delas cometendo suicídio. Só interrompendo o senhor, o exemplo é o John Money, que fez aquele experimento com a família Ragnar, onde o Bruce acabou se suicidando, que no final Bruce, aí ele virou Brenda, depois ele virou David, se não me engano, e ele acabou se suicidando. Isso, agora você na sua pergunta, na segunda parte da sua pergunta, você toca no ponto central e é muito importante para a igreja. A atuação desses grupos, ele atua primeiro pela linguagem. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Da forma que seu filho fala, ele vai passar a pensar. Da forma que ele pensa, ele vai passar a agir. O controle da linguagem é central. Se você, para o seu filho, você permite que ele diga bom dia a todos e a todas, se você permitir que ele diga bom dia a todas, aí já é um caso de esquizofrenia. Mas se você permitir que ele diga bom dia a todos ou a todas, você está fazendo com que ele passe a pensar de uma forma que talvez não seja a que você gostaria que ele pensasse. Então, a contribuição da filosofia do século XX, notadamente com Fernando de Soussi, Wittgenstein e tantos outros, é dizer que a linguagem molda o mundo. Então, nós temos na igreja de ter muito cuidado com a linguagem, muito cuidado com as concessões linguísticas que nós fazemos em nossa família e na igreja. Eu já vejo o pastor na igreja dando bom dia a todos e a todas. Isso aí é um problema, ele está sendo cooptado. Às vezes ele nem sabe a gravidade disso. É, e a gravidade da linguagem é que você, principalmente, é igual o que você disse, o senhor vai moldar o caráter e o senhor vai moldar o comportamento da pessoa. A linguagem é tão importante e, às vezes, passa tão despercebido e as pessoas vão achando que aquilo que não é normal passa a se normalizar. É muito incrível como a ideologia de gênero vai contra a biologia e eles querem algo científico, mas eles não têm nem base filosófica, não têm nem filosofia para basear eles e os seus fundadores, na sua vida regressa e biográfica, é tudo escandalizado. Se você for estudar, você escandaliza. Você escandaliza o comportamento do Sartre, que é o pai do estencialismo, que a esposa, todos defendendo a questão da ideologia de gênero porque eles defendiam uma opção sexual que era pedofilia, como se fosse normal. E a gente tem hoje, isso é um assunto muito importante da gente tratar, que está tendo pautas que querem tratar a pedofilia como uma coisa normal, como uma orientação sexual. E isso não é dessa forma que tem que ser tratado e é onde que o senhor fez esse adentro. Mariel, você quer acrescentar algo aí para a gente? Quero sim. Boa noite, professor Tasso. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Professor, aproveitando a sua expertise dentro do ambiente acadêmico, eu gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes, porque eu vejo que a ideologia de gênero tem sido tratada até com uma certa seriedade dentro do ambiente acadêmico, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes dentro de qual campo científico a ideologia se encontra. Ela está dentro da psicologia, ela está dentro da sociologia... Qual a árvore do conhecimento, né? Isso. Dentro de qual campo científico a ideologia de gênero se encontra. E aí eu aproveito para fazer uma outra pergunta, que é a respeito dos elementos que justificam essa ideologia. Existe alguma coisa, algum experimento que justifica essa ideologia? Isso já deu certo em algum lugar? Não deu certo em nenhum lugar e nem tem como dar certo, porque há um impeditivo muito veemente radical que se chama realidade. Conforme eu lhe disse, é impossível um homem se tornar uma mulher. A única maneira de uma ideologia como essa propagar é porque ela é construída sobre um chão que é chamado relativismo. Então, todas as ideologias atualmente são frutos do relativismo, a perspectiva de que não há uma verdade. E a academia está acostumada a adorar ideias sem que essas ideias sejam colocadas à prova. Esse elemento do utopismo, que é decorrência do comunismo anticristão, é o que faz com que muitos defendam ideias sem que tenham nem de perto a perspectiva de que essas ideias têm que ser analisadas. Por exemplo, você tem a ideia de que um homem pode se tornar uma mulher e isso não vai se buscar na realidade. Então, isso é um relativismo radical que acomete toda a expressão intelectual e faz com que, em última instância, essas ideologias sejam construídas a partir de uma ideia de que não há mais verdade. Veja bem, não é que a pessoa não tenha o direito de achar o que quer que ela seja. A pessoa pode achar que é um homem, pode achar que é uma mulher, um homem pode achar que é um avestruz, um homem pode achar que é um avião, uma vaca, um gavio. Não tem problema. A questão é, não é o direito de alguém crer que é algo. É saber se aquilo que ele crê é verdade ou não. E saber se aquilo que ele crê é verdade ou não, não depende do que está nos limites da psicologia, da psique daquela pessoa. Está nas evidências externas. Existe um documentário impressionante, Matt Walsh, que ele simplesmente vai para grandes intelectuais de universidades e faz uma pergunta. O que é uma mulher? O que é uma mulher? Quando a pessoa diz que se identifica como uma mulher, o que é aquilo com que a pessoa está dizendo que se identifica? Não há ninguém que consiga definir hoje em dia uma pergunta tão simples como essa. Professor, me desculpa só interromper, mas deixa eu fazer uma pergunta que eu tinha feito anteriormente. Então, isso está linkado dentro da psicologia e sociologia ou são coisas separadas? Isso está linkado dentro dos elementos das ciências que não podem ser empiricamente atestadas. A psicologia, a sociologia, a antropologia. É porque isso me faz lembrar também do caso aqui no Brasil. Porque eu citei o John Money e o fracasso que foi em relação à família. Um filho morreu com overdose, o outro suicidou. A família ficou extremamente, os pais, alcoólatras e deprimidos. Mas aqui no Brasil também tem o caso do Juan. Ele era filho de um concubinato de duas mulheres que se identificavam como lésbicas. E elas fizeram um procedimento de remoção do órgão dele, da criança. Isso com nove anos, né? De forma rudimentar na casa dele. Um ano depois ele morre. Por infecção. É, por infecção. A gente vê, então, que empiricamente é muito... Não vejo na história, pelo que eu já li, pelos exemplos que eu estou dando aqui, não vejo nenhum êxodo nesses casos. E ainda vou citar aqui mais para frente. Se você analisar bem, nenhuma das ideologias comunistas tem base empírica. As características... A característica principal delas é serem utopistas. Isso. Nenhuma tem. As ideologias são adotadas simplesmente porque elas atendem a um desejo pessoal de um grupo. É para dominação. Veja bem, o LGBTismo, o feminismo, a ideologia de gênero, a teoria crítica racial, nenhuma dessas ideologias tem base empírica. Elas são maneiras de submeter as pessoas a um grupo coletivo para dominá-las. Deixa eu explicar melhor. O negrismo, por exemplo. O negrismo propõe que os negros devem ter uma pauta de pensamento específica. Se o negro pensa diferente daquilo que o outro negro pensa, ele sofre sanções sociais dentro do negrismo. O LGBTismo, a mesma coisa com o homossexual. Não é obrigado a ter base empírica. É um grupo de domínio político. São estruturações para dominar. Eu sempre digo assim que havia o caso clássico aí do deputado federal hoje falecido, Crodovil Hernandes, que era notadamente homossexual, mas tinha um pensamento independente. Ele sofria sanções sociais do LGBTismo. Então, assim, não busquemos base empírica para as ideologias de índole comunista, porque elas são utopistas. Elas são estruturas ideológicas de dominação, de escravização dessas pessoas. Professor, mas aí mora um grande perigo. O Mariel, uma vez, ele comentou, eu achei bem pertinente. Eu tenho 40 anos, eu tenho uma idade formada, eu já tenho toda a minha ideologia formada. Beleza. Agora, imagina todo esse mecanismo deparado para o menino que está no fundamental com 9, 10, 12, 13, 15. O menino que está no ensino médio. E quem entra na universidade, que teve uma educação restrita, aí chega lá, o professor começa a tratar isso como pauta, porque eu sou estudante de psicologia, teve uma psicologia social, foi o semestre inteiro, parece que só isso. De psicologia social, não vi nada, só vi isso. E aí, o que acontece? Como que é a formação? Porque o que o senhor falou da questão da lei. Então, eles estão querendo impor leis que aceitam a diversidade de gênero. Mas como que o cristão, na base dele, ele tem que combater ou se preparar o filho para isso? Porque a bússola tem esse papel de apontar o norte. O nosso norte é Jesus. Como que a gente aponta esse norte no meio dessa guerra ideológica cultural? Primeiramente, estando equipado e preparado para que possamos nos defender das armas sutis do inimigo de nossas almas. Para que você tenha uma ideia, amigo, eu vou dizer um negócio muito importante aqui. As escolas brasileiras, inclusive cristãs, muitas das quais católicas, estão incorporando em seus currículos aquelas disciplinas que são chamadas de gestão socioemocional da criança. Tem vários nomes. Laboratório de inteligência de vida, gestão de vida, qualidade de vida. E essas disciplinas para as crianças são caminhos de manipulação comunista anticristã. Estão formando militantes comunistas desde a mais tenra idade. E a questão da linguagem, né? Muda a linguagem, a pessoa aceita como novidade e acha que não tem um conteúdo perigoso. Amigo, nas escolas cristãs, essas disciplinas têm parceria com um grupo como um que se chama Momé. Momé é homem ao contrário. Homem ao... Memó, Memó. É homem ao contrário. É um grupo que tem, por intuito, a desmasculinização das pessoas. Dizer que a masculinidade é algo tóxico. Então, assim, a primeira coisa que o cristão deve fazer é o seguinte. Lá na igreja onde eu sinto como pastor, eu digo, você, pai, que tem um filho na escola, que tem uma disciplina de gestão socioemocional, deve chegar para o coordenador da escola e dizer, meu filho não vai assistir às aulas. Você pode deixar que quem vai gerir as emoções dele sou eu, não é a escola. É, o senhor tocou num ponto que é primordial. A gente tem terceirizado a educação, professor. E os pais têm esquecido o fundamento do discipulado. Quem discipula é dentro de casa, é os pais com exemplo. E isso fica alerta para os ouvintes, fica alerta para a gente, porque quem tem que educar, tem que acompanhar, somos nós. Independente da escola, se ela tem linha confissional ou não, eu dou um conselho para os pais. Acabou a aula, faça uma revisão da tarefa do seu filho para saber o que ele aprendeu. Assenta e conversa com ele em tempo de qualidade. Filho, como é que foi sua aula? Cinco minutos por dia, você vai livrar do seu filho de muitos maus. Porque nome hoje, na realidade, não quer representar nada, né, professor? A escola é a pior instituição da face da terra para educar. O Estado nem se fala. Escola não é para educar seu ninguém. O Estado não é para educar seu ninguém. A escola serve, quando muito, para ensinar. É para ensinar matemática, português, física, biologia. Essas disciplinas. A escola não é para educar. Agora, se a família terceiriza a educação que cabe a ela, a escola, depois está achando ruim, porque o filho está falando, pensando e agindo da forma que ela não gostaria. Professor... Então, nós temos que nos posicionar contra essa ideia de que a escola pode gerir a emoção dos nossos filhos. O que conversa é essa? O ponto... E olha que nem ensinaram... E outra coisa, a gestão emocional das crianças está substituindo até a ideia do ensino. Aí a gente começou a nossa conversa com a brincadeira de Paulo Freire, mas é verdade. Se uma criança hoje escreve algo errado num papel, o professor não pode apagar. Não pode, porque seria algo opressor. Que conversa de opressor? A criança escreve pergunta, dizia, meu filho, não é pergunta, não. É pergunta. Não pode. Então, assim, nós estamos simplesmente... Se o pai cristão não tiver a dimensão disso, se a igreja não orientar nesse sentido, fica vítima, presa fácil dessa estrutura montada. Muito interessante, professor. E também fica um adento aí, né, para os pastores, para todos que estão ouvindo, entender que a nossa escola dominical também, ela precisa se atentar para esses assuntos. Temos que levar esses assuntos para a escola bíblica, para a gente debater com os membros, para eles conhecerem a história, o fundamento, porque, de repente, as pessoas acham que não tem nada a ver e esse relativismo não tem nada a ver mora o perigo. É, aí vem uma pessoa de fora da igreja, algumas das quais até fumando droga, chega e diz assim, o pastor não pode falar sobre isso. Quem é essa pessoa para dizer o que o pastor pode falar ou não pode? Pessoa que não está nem na igreja. O pastor não pode falar sobre política, o pastor não pode falar sobre comunismo, o pastor não pode falar sobre isso, ou seja, tentando limitar a ação da igreja. Olha, a igreja e a família são as duas estruturas mais importantes de resistência contra os arroubos destrutivos das nossas crianças, adolescentes e jovens. Então, temos que valorizar essas duas instituições. Sem elas, tudo estará absolutamente perdido. Professor, uma pergunta mais para me esclarecer, e eu espero que também o ouvinte, se a gente pegar um documento primário de Marx, ele fez o seu doutorado em Demócrito e Epicuro, ele rompe com a ideia de filosofia dualista para um materialismo histórico. A ideologia de gênero, ela abraça esse materialismo histórico? Ela enxerga também? O materialismo histórico provou-se falso quando a história demonstrou que o materialismo histórico, o âmbito histórico, o âmbito da economia não seguia as previsões de Marx. Então, alguns de seus seguidores, entre os quais Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt, disseram o seguinte, nós não vamos mais atuar no campo físico, material, na economia. Nós vamos atuar agora diretamente na superestrutura ideológica. É o quê? Cultura e educação. Então, o que aconteceu foi o quê? O marxismo hoje, ou o comunismo hoje, ele não é mais marxista. Ele é um comunismo gramitiniano. Tanto é assim que os grandes países comunistas de hoje são capitalistas. A China é um exemplo disso. Quando eu pego um voo de conexão da China, quando eu volto para o Brasil, está cheio de brasileiros que foram à China a fazer negócio. Então, preste bem atenção ao que eu vou dizer. O inimigo do comunismo não é o capitalismo. O inimigo do comunismo é o cristianismo. Porque a luta é no campo dois valores. Então, é o cristianismo que é defensor da família e da igreja que coloca os maiores obstáculos à dominação do comunismo por meio dessas vertentes coletivistas. O negrismo, o LGBTismo, o feminismo, a ideologia de gênero, a teoria crítico-racial, etc, etc. Porque na igreja que você efetivamente diz que não há raça, não há cor, não há nada, todos somos um em Cristo Jesus. Quebra tudo isso. E na família que você tem a formação primordial da identidade. Então, esses são elementos que são obstáculos às garras comunistas. Agora, nós temos, enquanto igreja, de saber isso, de reforçar isso para que possamos resguardar os nossos jovens. Muito bom, professor. Eu quero te agradecer a sua primeira participação. O nosso bloco, o primeiro bloco está encerrando. A gente vai voltar no segundo bloco com uma questão e com a participação dos ouvintes. Tá joia? No segundo bloco, professor, eu queria que o senhor preparasse aí para a gente a questão do esporte, né? Como que afeta a ideologia de gênero e a desvantagem do esporte. A gente vai estar desenvolvendo essa ideia, mas eu queria também chamar os ouvintes para participar. 31-987-93-1370. Manda a sua pergunta aí por extenso e até a próxima. Olá, boa noite, ouvintes, de novo. Estamos de volta aí para o segundo bloco sobre o nosso tema hoje, que é ideologia de gênero. A hora aí para você que está ligadinha é 18h35. E vamos com participação, Ronaldo? Vamos, vamos lá. É o Rafael, professor. Ele está aqui parabenizando. Outras pessoas também parabenizaram, mas o Rafael está ponderando aqui. Professor, muito inteligente, parabéns. esse grupo de gestão de ideologia de gênero quer impor a imaginação deles sobre, que seja sobreposta, como lei sobre a nossa percepção da verdade. Parabéns e abraço, Rafael Rosa, de Venda Nova. Exatamente, educar não é mais um ato não é mais um ato de separar o que se deve ser reforçado e o que deve ser esquecido. Nesse sócio-construtivismo de freirianismo, tudo é cultura. Tudo pode um engordo perigoso. professor, o Ed já adiantou algo que eu queria traçar aqui. Primeiro, são dois pontos. Primeiro, o aspecto do transgênero. Eu estava estudando aqui para o nosso bate-papo e eu vi que a Associação Americana de Pediatria fala que 40% das pessoas transgênicas elas chegam ao suicídio. Então, nessa perspectiva, eu não entendo que é o melhor caminho para o tratamento dessa perspectiva da pessoa se identificar como se ela se identifica com outro sexo ou outro sexo. Eu vou querer ouvir o senhor nesse ponto. E um segundo ponto é da Tiffany, é a atleta do vôlei, ela jogou na Europa e ele jogou na Europa e depois ele veio para o Brasil e ganhou destaque. Antes ele chamava Rodrigo e ganhou destaque. Então, como está ligado esse sobreposto a esses temas transgêneros e transexuais, o senhor pode nos esclarecer um pouco sobre isso, falar sobre esses casos? Sim, me liga uma coisa, qual é o outro procedimento médico que você tem 40% em uma visão conservadora ou mais de 50% a depender do grupo de análise cometendo suicídio quando se submete a esse procedimento que é mantido esse procedimento? Qual é o outro procedimento médico que é mantido com uma taxa de 40% de suicídio? Nenhum. como é que nós mantemos essas chamadas operações de ressignificação em crianças, em adolescentes? Se o seu grupo de análise for de adolescentes, o nível de suicídio é mais da metade. É uma crueldade impressionante que está sendo feita com essa geração. 98% das crianças que têm homens, que têm confusão em relação ao gênero, a puberdade resolve essa confusão e ele entende que ela é homem. 84% das mulheres que têm confusão quanto ao gênero, quanto crianças, meninas, a puberdade resolve essa confusão. Como é que nós permitimos que crianças, muitas vezes, com um ano, dois anos, sejam submetidas a bloqueadores hormonais, ingestão de hormônios do outro sexo, trazendo enfermidades impressionantes, inclusive, até mesmo câncer? É algo terrível e a gente fica amedrontado na igreja sem poder dizer nada. O esporte feminino acabou. Acabou. Por quê? Porque as mulheres estão competindo com homens. Não tem como ganhar. O homem é fisicamente superior à mulher. Então, tem inúmeros casos aqui no voleibol, no MMA. Houve um caso em que a mulher saiu com traumatismo crâniano, a parte frontal foi afundada por um povo. Então, isso aí é tão claro que não há ideologia de gênero no esporte, porque não tem nenhuma mulher que se ache homem que vai competir no esporte masculino. Isso é de uma obviedade impressionante. Por quê? Porque se o homem pode virar mulher, mulher pode virar homem, não há nenhuma mulher que virou homem e foi competir no esporte masculino. Só tem o contrário. Porque o contrário traz vantagens. O homem competindo com mulher traz vantagens. Então, é de uma absurdidade impressionante e a gente não pode se calar. É um absurdo o que está acontecendo. É verdade. Eu só queria corrigir aqui, eu falei transgênero, transgênera. Então, só fazendo essa correção. Mariel. Professor, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre escola, sobre educação. Eu quero perguntar para o senhor primeiramente o seguinte, o senhor conhece o projeto de lei Escola Sem Partido? Conheço. Qual a sua opinião sobre esse projeto de lei? É um projeto de impossível realização. O projeto devia ser escola de todos os partidos. A solução para o Brasil era o pluralismo educacional. Quem quisesse montar uma escola de trans, satanista, seja lá o que fosse, era para ser permitido. Mas também a gente montasse uma escola cristã, confessional, que houvesse oração, que fosse ensinada de acordo com a Bíblia. A melhor escola que pode haver hoje no Brasil é a que segue menos o MEC. Excelente, professor. Eu também tenho críticas sobre esse projeto, principalmente do ponto de vista que está lá naquele projeto da neutralidade religiosa. Porque lá não é só uma neutralidade ideológica, mas também religiosa. Isso afeta a nós cristãos. Então eu vejo muitos cristãos abraçando o projeto de Escola Sem Partido como se fosse uma barreira a isso que nós estamos discutindo aqui hoje, que é a ideologia de gênero, mas tem ali o chamado um jabuti, tem uma coisinha ali que nos afeta que é essa neutralidade religiosa. E agora o senhor acabou de matar, dizendo que é algo impossível porque nós precisamos de algo plural. Muito bom, professor. Olha, neutralidade religiosa, entenda-se, anticristianismo. Exatamente. Todas as demais religiões são possíveis. Eu fui diretor nacional do Departamento de Patrimônio Material, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Você tem várias manifestações lá que são claramente religiosas de outras religiões. Agora, qualquer coisa cristã é vista com problemas. Por exemplo, o Acarajé, eu não sou contra que ele seja um patrimônio imaterial, eu não sou contra, mas o dossiê do patrimônio imaterial do Acarajé é porque ele é uma oferenda. Ele é uma oferenda. É claramente uma expressão religiosa de uma religião de matriz africana. Claramente. Agora, o Estado laico é exatamente o que permite todas as expressões religiosas. Então, você quer uma solução para a educação no Brasil? Não é escola sem partido, é o pluralismo educacional. Excelente. Cada um cria a escola do jeito que quiser e quem vai escolher onde vai botar são os pais. Os pais. agora hoje, você tem as escolas cristãs no Brasil, o povo não tem coragem nem de fazer oração, quanto mais outras coisas. Muito bom. Interessante, eu estudei no centro de pós-graduação Androjump e lá é confissional. Mas, por incrível que pareça, o MEC não fornece material, não fornece o aval dele, então, se torna uma pós-graduação livre, um mestrado livre. Porque é confessional. E olha que, conforme nós sabemos, a educação é essencialmente cristã. O berço da educação universitária é cristã. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram universidades criadas como escola de discípulos. Verdade. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a igreja. eu, quando estou dando aula na universidade pública, às vezes, seja um aluno para mim, se aproxima, falando bem baixinho, bem secretamente, quando ele chega bem perto de mim, ele diz assim, professor, eu sou cristão. Eu digo, meu filho, do jeito que você está se aproximando de mim, eu pensei que você ia dizer que era traficante. as pessoas ficam com vergonha de ser cristã num meio de universidade. A perseguição é cancelamento, né, Maria? Eu acho que ele é latente, evidente, professor, mas tem uma coisa também, eu sou como cadeirante de uma universidade federal, o senhor vai poder me falar, por exemplo, as pautas hoje do mestrado, do doutorado, elas são simplesmente alienadas, a verdade é essa, alienação, são alienadas por uma pauta progressista, você não consegue fazer pesquisa de uma linha conservadora, eles não te aceitam, e te não aceitam, você tem que se submeter, o pessoal fala assim, ah, Paulo Freire é o cara mais falado, mais citado, mas tem que ser, porque se eu não citar ele, o meu projeto não é aceitável, eu não posso trazer o Rubem Alves, eu não posso trazer o Machado de Assis, eu não posso trazer ninguém, eu tenho que trazer o que eles querem, então a gente fica sobre uma hegemonia dominante no meio da universidade, e como sair disso, aí eu entendo o seu aluno, quando ele chega como 007, fala, professor, eu sou cristão, porque é como se fosse a minoria, e não é a minoria, é a maioria, mas o grande problema é se posicionar, o que o senhor tem visto na sua experiência universitária com relação a isso, professor, que o senhor possa contribuir? isso ocorre, como sair disso, nós temos que acabar com a perspectiva de igrejas anti-intelectualistas, eu, por exemplo, minha visão teológica eu sou pentecostal, e o pentecostalismo é responsável no Brasil pelo combate maior que houve na história do Brasil ao racismo, por exemplo, o pentecostalismo enalteceu a dignidade das outras raças como o negro como nenhum outro movimento na história desse país. A própria mulher, professor, na Rua Azusa, o batismo com o Espírito Santo foi dado para a esposa de Seymour, e ele automaticamente foi tomando forma. Exatamente, então nós temos que ter a ciência disso, a importância do movimento cristão no Brasil, e temos que nos colocar de forma articulada e inteligente. Quando nós temos igrejas que são anti-intelectualistas, as pessoas que não são incentivadas a estudar, nós temos movimentos, por exemplo, que não se dedicam ao estudo profundo das disciplinas principais, português, matemática, as línguas estrangeiras, física, nós estamos contribuindo para a perpetuação de uma hegemonia progressista. Agora, isso tem método, isso é o que eu lhe disse, no caso do Brasil, no regime militar, como a esquerda não conseguiu ascender de outra forma, usou a metodologia gramitiniana para atuar no campo da mídia e da academia, conseguiram, não é? Fernando Henrique é um gênio gramitiniano, então o gramitinianismo propagou-se muito nesse governo, agora, o que estão atacando agora são as igrejas, as igrejas estão sendo atacadas agora, por esse movimento, a igreja católica, pela teologia da libertação, a igreja protestante, pela missão integral, são cânceres comunistas, dentro do cristianismo, que querem fazer do movimento cristão no Brasil, o que já foi feito na mídia e na universidade. Eu deixo dois adendos aqui na sua fala, professor, na Europa, aconteceu isso, esse relativismo entrou e a gente vê hoje o estado espiritual da Europa com relação à sua universidade, à sua fé e à família. E a nossa ouvinte, a Noeli, ela teve uma participação que ela disse isso, falando nisso, lembrei da polêmica da música Alvo Mais Caneve, é justamente esse braço do que se diz cristão, sendo progressista, fazendo da linguagem, transformando as coisas e deixando a gente meio que sem rumo, como se a gente fosse o quadrado e o antiquadro no meio da sociedade. Não vejo por aí não, né, professor? Acho que aí é mais uma questão de analfabetismo bíblico, né? Mas, professor, pode colocar aí. Meu querido, o negrismo é uma das vertentes comunistas de dizer que a igreja é racista, não há instituição menos racista do que a igreja. E o Brasil é por excelência um país mestiço. Países racistas não se miscigenam, não há mestiçagem em país racista. Nós somos por excelência um país que dê uma solução pacífica à tensão racial que é a mestiçagem. No começo do século passado, nós tivemos uma pessoa chamada Nilo Peçanha, que era negro. Sabe qual foi a função que ele exerceu no Brasil? Presidente da República. Então, assim, todas essas doutrinas que estão acabando com o Brasil, elas não são provenientes do Brasil profundo. Elas são todas importadas. É um neocolonialismo cultural. O Brasil profundo, ele é mestiço. Ele não tem tensão racial. O Brasil profundo não traz absolutamente nada do que você está vendo aí. Tudo isso é importado, é artificial, é imposto. A mudança da linguagem, a doutrinação ideológica, tudo isso é de neocolonialismo cultural. Muito interessante. Na verdade, professor, só acrescentando a sua fala, que tem sido bastante produtiva, a teologia liberal, professor, ela abriu precedentes para todas essas teologias chamadas de minoria. então, a teologia negra, a teologia LGBT, a teologia feminista, a teologia ecológica, que são todas elas fruto dessa escola da autocrítica alemã e elas têm sido, hoje, elas têm servido como instrumento de desconstrução da família, desconstrução de valores e aí elas se tornaram terreno fértil para ideologias como essa que nós estamos discutindo aqui hoje, né, professor? Perfeitamente. Professor, o senhor vai dizer? Não, pois não, diga. É, o seguinte, nós tivemos aqui em Belo Horizonte um exemplo de perseguição a uma escola confessional cristã que eu não sei se o senhor teve conhecimento, mas eu aproveito aqui para trazer a memória de todos que foi a respeito da escola Batista Getsemane. O que aconteceu? A escola Batista Getsemane, ela postou um vídeo em suas redes sociais onde no vídeo dizia que menino é menino e menina é menina. Isso causou uma polêmica, uma celeuma social tão grande que a ideologia de Gênesis não pode, de Gênesis não pode, Deus fez homem e mulher não pode. Pois é, aí gerou-se uma celeuma social tão grande que o pastor Jorge Linhares foi chamado no Ministério Público para dar explicações de uma coisa tão óbvia como essa. Menino é menino e menino é menina e ao dizer isso agora eu estou com medo estou com medo de alguém entrar aqui e nos levar porque parece que dizer isso se tornou crime, né, né, pastor Ronaldo? Sem dúvida, sem dúvida. Parece que a gente está violando a lei. Sim, perfeito, estive aí praticamente todos os anos eu vou aí a Getsemane com o pastor Jorge Linhares uma pessoa muito querida e de fato, amigo, o que você falou é verdade. tem um pensador inclusive católico chamado Chesterton ele dizia o seguinte chegará o dia em que nós tememos de provar que a grama é verde e parece que chegou esse dia. Exatamente, professor. Agora, eu quero trazer aqui uma outra questão, professor, envolvendo também ideologia de gênero que eu até coloco isso entre aspas porque eu nem reconheço isso aí sequer como ideologia porque não tem nem fundamento, né, professor? agora eu quero trazer uma aplicação disso ao aspecto eleitoral porque nós dentro do sistema eleitoral brasileiro criou-se aí a cota para as mulheres, né, todos os partidos são obrigados a reservarem 30% da chapa, né, dos candidatos para as mulheres mas o que que tem acontecido? As pessoas que se identificam com outro gênero, né, elas nasceram do sexo masculino, são homens biologicamente, mas por elas se identificarem com outro gênero, quando elas vão concorrer às eleições, elas estão concorrendo dentro da cota feminina, ou seja, há mais uma distorção absurda por causa dessa ideologia de gênero dentro das eleições que prejudica as mulheres. Isso, agora você veja o que é mais interessante daí, esse é um exemplo perfeito que foi citado, existem concursos de beleza feminina, como eu coloquei no meu Instagram que eu vi nos Estados Unidos da Miss America, que quem ganhou foi um homem transvestido de mulher, então a mulher no esporte nós já falamos, e cadê os movimentos feministas? Isso, cadê? Isso é prova do que ideologia de gênero, feminismo, antipatriarcalismo, antinatalismo, veganismo, toda ecologia profunda em que as pessoas começam a adorar a natureza no lugar de Deus, tudo isso daí são vertentes das mesmas ideologias de índole anticristã comunistas, porque o feminismo era para estar lutando contra a ideologia de gênero, porque o nome de gênero concordo totalmente, essas pessoas que defendem as mulheres, quando se trata de ideologia de gênero prejudicando as mulheres, é um silêncio sepulcral, você não ouve ninguém levantando aí a bandeira de defesa das mulheres. Muito obrigado, professor. Porque são galhos da mesma árvore, do mesmo tronco, que é o comunismo. Exatamente. Muito interessante professor. Eu queria também acrescentar nessa reflexão, sou como teólogo, para acrescentar para a gente uma coisa que eu anotei, eu achei que é pertinente. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Venha como está, mas não permaneça como veio. Eu acho que essa frase foi do Hernando Dias Lopes e uma frase tocante no que é o querigma do evangelho. Não é que a gente é contra, no sentido de não aceitamos por isso, por aquilo. Não, a gente tem uma moral, a gente tem uma ética, a gente tem um padrão e quem é cristal não tem que abrir mão do evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, se deu pelo sangue para a gente se posicionar na verdade que ele vem ensinar a gente. Essa sua colocação, parece que vai, não sei se vai cair a ligação agora. Eu acho que a gente vai estar retornando a conexão com o senhor, mas enquanto isso a gente vai estar falando aqui. só um minutinho professor, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer uma reconexão com o senhor. Ô Mariel, o que você tem para acrescentar para a gente com relação a isso? Essa colocação o professor na volta ele vai estar falando. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Vem como está, mas não permaneça como veio. A proposta do evangelho é uma proposta de transformação, né pastor Ronaldo? Então o evangelho ele chama a pessoa na sua condição de inimigo de Deus e pecador e ali de glória em glória ela vai sendo transformada, né? A pessoa que ela tem ali os seus desafios sexuais, né? Na área de identificação de identidade sexual, ela tem que ser transformada pelo evangelho, assim como qualquer pessoa, né pastor? Sem dúvida. é uma característica do evangelho, nós temos um encontro com o Senhor e a partir desse encontro sermos regenerados e termos uma nova vida em Cristo, né? O Manos capítulo 6 vai falar dessa realidade que agora a gente já não vive mais no pecado, né? Isso porque lá fala sobre duas figuras. Primeiro, porque nós morremos com Cristo e se nós morremos com Cristo nós certamente ressuscitamos com o nosso Senhor. Amém. Isso significa o quê? Que eu morri para minhas próprias vontades, para meus próprios desejos, para minhas próprias inclinações do coração e agora eu vivo para um Senhor, um Senhor que governa a minha vida. E a segunda figura que é descrita lá em Romanos capítulo 6 é que fala sobre nós nos termos nos colocados como escravo e aí eu acrescento de orelha furada culturalmente era conhecido escravo de orelha furada era aquele que já tinha tido a alforria, né? Já tinha sido liberto mas ele opta por colocar-se debaixo de uma escravidão de um Senhor justo, reto, bom, santo e que requer mudanças da nossa vida. Então, o Evangelho sem sombra de dúvida ele produz mudança o Evangelho sem sombra de dúvida ele requer um caráter aprovado há imperativos tantos na Escritura que a gente vê o próprio apóstolo Paulo o Senhor e a gente tem que nos apegar a isso nessa realidade, né? o professor está conectado de volta estou de volta estão me ouvindo? estamos te ouvindo normal a gente deu um adento aqui, o Mariel também sobre essa frase eu queria que o senhor também desse as suas considerações sobre ela a igreja aceita todos mas não aceita tudo venha como está mas não permaneça como veio porque tem muitos movimentos por aí coloridos sem cor que acha que as pessoas podem vir e ficar do jeito que está aí o senhor pode dar um adento para a gente aí? Isso olha, essa colocação é extremamente relevante extremamente importante porque ela explica que o cristianismo não é um outro tipo de coletivismo no sentido de que a transformação proposta pelo cristianismo não é de fora para dentro mas sim de dentro para fora a transformação no cristianismo é proposta no entendimento individual a redenção é individual então é de dentro para fora portanto não é um outro tipo de coletivismo isso aí faz toda a diferença muito bom professor a gente está caminhando para o final o papo foi super edificante eu aprendi demais muito bom e eu fico feliz aí eu fico para janeiro sabe professor se tiver agenda aí já prepara para a gente estar batendo mais papo sobre escola educação nunca é ruim nunca desgasta porque é o que a gente tem que aprender eu queria que o senhor deixasse o seu contato suas considerações finais o senhor quer agradecer as pessoas que interessaram te conhecer te pesquisar lá no instagram seguir o seu canal que é excelente tem vários conteúdos várias aulas inclusive tem o senhor sem barba mais gordinho mais magro tem várias vertentes lá é isso aí o meu eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês parabéns pelo projeto que Deus os abençoe poderosamente aqueles que quiserem me seguir eu estou no instagram arroba Tassos Licurgo T-A-S-S-O-S-L-Y-C-U-R-G-O e ali no instagram eu coloco muitas informações muitas coisas que eu estou pesquisando e pelo instagram você vai conseguir achar o canal do youtube o canal do youtube é Tassos Licurgo também você pesquisa no youtube e estará lá então foi uma alegria muito grande viu eu agradeço muito professor é igual falei já gerei o game já estou bem hoje eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço